Aquele pique né, tropa do Dendê A tropa do Guarabu Três Forte Sejam bem-vindos ao baile da Argentina E aí das pés do Dendê, essa cor no pôr, essa brega e todo Muito pinto na Argentina Essa tropa do Dendê, 100% TCP O estilo dançarino, bota a bala pra comer Aqui é um pelo outro, a gestão que é O viagem certo, Três Forte no Guarabu Desce a tropa do Marreto O perímetro montado, sabe que o blindado volta Sabe que o blindado volta Falou do perímetro, é bala, não tem jeito Toma limota, toma limota, toma limota Eu brotou no Guarabu, só filhote bom a troca Toma, toma limota, toma limota, então toma limota Brotou no Guarabu, sabe que o blindado volta A tropa do Marreto vai tacar de rajadão É só motão, é só motão O meu manichilo vai tacar de rajadão Só motão, só motão, motão Mano dançarino vai tacar de rajadão O mano Marreto vai tacar de rajadão Os vermes tremece com papo dos de trisão Os vermes, os vermes tremece com papo dos de trisão Só motão, é só motão Só motão, é só motão Mas que saudade, mas que saudade Saudade, 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 saudade Saudade de Fernandinho, do mano Olavo E do mano Hulk, nosso professor Saudade do Vôto, a cidade de alião O meu tempo tá passando e eu não deixo de lembrar Dos pais ao que se foram pro céu a morar Um gado ladrão de três andando em ruar de ouro Passando positividade para o morro todo E nos meus pensamentos eu lembrei do Olavo Do Fernandinho e o Gil, um astra voado O mano baqueando, fortemente abado Um bonde inesquecível aqui eternizado Estreve o LGP na ilha eternizado Tá ligado, né? Muita luta pra chegar aqui Não tem como quebrar medalha Boita LG É foda, mano Vou olhar pro lado e não ver que eu vou Saudade do mano É a gente que tá, é a continuação Estilho ou dançarino, deixa os filhotes cortando Se passar vai ser passado Deixa a Vick é só motão Tá ticado, mano, não Atira com precisão Nada de recuar Os filhotes do leão Se passar vai ser passado Deixa a Vick é só motão Tá ticado, mano, não Atira com precisão Nada de recuar Os filhotes do leão É o Dende e o Guarabu Fortemente pisadão O Dende e o Guarabu E o Dende e o Guarabu E o Dende e o Guarabu E o Dende, E o Dendeゆ Wohnhang Ae, vem de colete que o meu mano do espelho vem nisso pagando meu ar Fui só me curar, se tranta na Argentina bala boa Tô de boa, tô de boa, fiz forte mano, dança e estilo Aluno dos professores, com a humildade e lealdade agem na pureza Humildade e lealdade é que caminha lá, lá, lá Essa tropa do bebê, uma tropa de abençoado Dei do ponte das antigas, amo a sua comunidade Foi treinado pelos campos, 100% humildade Passou de dois putos, já tô dos amigos da puta Essa tropa do bebê, uma tropa de abençoado A tropa do RGP, não até vai, é só luz Tipo time do Flamengo, dirigido por Jesus Reparem os dizeres na parede do local Jesus é o dono deste lugar Oitação passa a Jesus, me fala bem, cuida-me O perifra alimentar, o nosso humano é de um De boneco à frente, é o estilo se eu tiver mandado Tu fica fudu De boneco à frente, é o estilo se eu tiver mandado Tu fica fudu Justiça se selecionado, é sua artisa, agora vai Bala voa, e os cria do Guara não tá à toa Voa, voa na peteira e escuta o arrecanto Emite, 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 o ZZ é a senal lá no Guara Emito tá formado na boa vista Pesado é a praça não tentar na igrejinha Entra sem convite, escuta o Jack é o cantor Entra sem convite, escuta o Jack é o cantor Se pisar no céu, sem convite é bala Colcão da ceia, já cansou de te avisar Entra sem convite, escuta o Jack é o cantor Não nos treinou pra paz, mas nos preparou pra guerra Em treinamento secreto, esse é o pro lado da moeda Tá te dado, mano, não Em treinamento secreto, tá te dado, mano Esse é o pro lado da moeda É aquele moleque que não falha na missão Enframado na favela de derrubos alemão Te criticaram, mas eu sigo meu trabalho Tô fechado com o mano, a hierarquia é do CP Tô fechado com o mano, tô fechado com o mano Fechou a óleo, tem brindado em guiçado Os pretinho fechou a óleo, os pretinho fechou a óleo Tem brindado em guiçado Tá preparado pro problema, o mano montou o esquema Se tiver fator surpresa é a KI G3 Pra cima de vocês É o Dendê, é o Guará, e pro alto geral faz o 3 Muitas pedra tem no caminho Mas nós tiramos na frente Tamo junto e vamo continuar É o gol do Estevão É o Dendê, é o Guará Terceiro comando puro da Ina Demora, dois pedos em B Que é foda, hein, moleque É a tropa do mano Se liga aí É o Dendê, é o Guará